Histórico, ponta direita da Inter de Milão e da Portuguesa. Jogava no Santos, recebeu do Hermes, que depois foi para o Curitiba. Arrancou pela ponta direita, corta o bom Roberto Dias e cruza para o centroavante. Alcindo Bungri, marcar de cabeça em Sérgio Valentim, que saiu mal do gol. Você sabia que o Alcindo do Grêmio jogou no Santos? 1 a 0 Santos em cima do tricolor do Morumbi. Mas o São Paulo prosseguiu chegar ao empate. Edson Cegonha recebe do Uruguai o Pablo Porlan Paulada e toca na meia direita para Terto. Tertuliano, que passa por um marcador e chuta. A bola desvia na zaga e sobra para Zé Carlos Serrão marcar. O Zé Carlos que é hoje técnico. Vibração do Zé Carlos, que nunca perdeu um pênalti. Ele depois foi abraçado pelo Gilberto Sorriso e pelo Robertão Dias, o maior quarto zagueiro da história do futebol do Brasil. Vila Belmiro, 27 de janeiro de 73. Deu empate. Santos 1, São Paulo 1.